Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você diretamente da Costa Rica alguns ensaios pra você conseguir superar aqueles medos paralisantes, medo da mudança pra você seguir em frente, então fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar uma coisa pelas técnicas. Então galera, medo da mudança, aquele medo que sobe na speed, paralisa, você não consegue seguir em frente, porque imagina que tudo vai dar errado, medo do fracasso, medo do julgamento, medo da crítica, aqueles medos que te paralisam. E você deve, nesse momento aí, em vez de esconder o medo, botar o medo debaixo do tapete, não enfrentar essas vozes autossabotadoras, você precisa enfrentar, você precisa seguir em frente, você precisa bater de frente com esses medos, porque muitas vezes eles são medos ilusórios, são medos que estão te assombrando aí, mas quando você começa a dar mais luz pra eles, você chega à conclusão que eles não são tão grandes assim. Então, o exercício que eu já falei aqui em outros vídeos, dá uma olhada aí nos links, aí que eu vou botar aqui em cima, mas você precisa, antes de tudo, personificar esse medo, essa voz aí autossabotadora, porque na maioria das vezes, só em dar luz, onde você dá um nome pra essa voz, você consegue assim, desassociar esse medo e essa voz interna aí que tá te paralisando de você. Então esse é o primeiro ponto, uma vez que você consiga fazer isso, você pode conversar com essa voz de maneira mais racional, e aí você vai entender o porquê desse medo tá te assombrando. Aí você vai botar lá tudo de negativo que pode acontecer por causa desse medo, né? O que você tem medo de acontecer de errado, de não dar certo, né? Você vai tacar ali a lista disso tudo, depois você vai buscar primeiro soluções pra minimizar esse medo, pra você assim entender tudo que você pode fazer pra evitar que esse medo aconteça, e depois, caso as merdas aconteçam de verdade, você vai pensar em tudo que você pode fazer pra solucionar. Porque simplesmente ao enfrentar e racionalizar um pouquinho mais tudo que você tá com medo aí nesse momento, já vai aliviar bastante aquela ilusão toda que talvez esteja sendo criada na sua cabeça, porque a maioria dos nossos medos não tem tantos fundamentos, uma vez que a gente passe a conversar com eles, a enfrentá-los. E lembre-se que o medo, ele é inerente para o ser humano, não deseje não ter medo, né? Porque pessoas sem medo podem simplesmente morrer. E morreu. Porque o medo nos protege, o medo ele existe desde lá do passado, né? Quando a gente tava na savana, apareceu o leão, se você não tivesse medo, você simplesmente seria devorado pelo leão. Então o medo, ele serve pra nos proteger, e geralmente a gente tem as atitudes de fight or fly, né? Lutar, voar, fugir. É nesse momento que os hormônios aí, o cortisol, a adrenalina, entram em ação pra nos fazer ter uma atitude para nos salvar. Então o medo, pela base, ele existe para nos proteger. Então nesse momento, você vai conversar com eles, vai entender um pouquinho mais porque que eles estão tão fortes e vai enfrentá-los. E geralmente, quando você faz esse exercício, você consegue minimizar a força deles e seguir em frente, né? E sair da paralisia. Então galera, esse daí, videozinho rápido, mensagem aí, diretamente da Praia de Conchal, aqui na Costa Rica. Muita gente me pergunta como superar esse medo paralisante. Espero que essas dicas tenham gerado valor. Se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aí embaixo, compartilhe esse vídeo com uma galera. E siga o canal, se inscreva aí, ative as notificações, badalando o sininho, porque assim você não vai perder nenhuma dica no futuro. E se você gosta desse estilo de vida aí, me segue no Instagram, arroba iampebost, que lá eu venho compartilhando hacks diários aí, para uma vida exponencial. Dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Também se você curte história de pessoas que vêm se reinventando aí na sua carreira, no seu estilo de vida, dá uma olhada no meu podcast, que tá em todas as plataformas, é só tacar lá, Lifehacker Talks, que você vai encontrar muita história legal de pessoas aí inspiradoras, beleza? Até a próxima!